um salve a todos do canal orações espiritualidade pessoal nesse vídeo eu venho trazer uma forte oração do umbandista sim você que é um bandista você que pratica esta religião esta oração é para você na verdade é a oração do umbandista eu espero que vocês gostem a não esqueçam também de curtir esse vídeo e de ajudar a compartilhar e se você desejar receber orientações mensagens do espiritual diária como também orações para todos os fins todos os dias basta você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações sem muitas delogas vamos aqui para a oração do umbandista acompanhe senhor fazei de mim um instrumento da vossa comunicação onde tantos mistificam que eu leve a a palavra da verdade onde tantos procuram ser servidos que eu leve a alegria de servir onde tantos fecham os olhos para a prática do bem que eu abra meu coração para colher onde tantos usam a umbanda como comércio que eu seja usado pela umbanda para o amor onde tantos espalham a ignorância e o preconceito que eu saiba agir pela luz do conhecimento e da razão onde a vida perder o sentido que através da umbanda eu leve o sentido de viver onde tantos me pedem um despacho que eu saiba ensinar a benção do trabalho interno onde haja doença que eu leve a vibração de saúde do senhor Oxóssi onde haja desespero que eu leve a a concórdia e a placidez das águas onde houver desânimo que eu leve a determinação e a tenacidade do senhor Ogum onde houver injustiça que eu leve o discernimento e a justiça do senhor Xangô onde tantos me pedem um milagre que eu seja a humildade de um preto velho onde tantos estão sempre distantes que eu possa fazer umbanda sempre presente e que assim seja tá aí pessoal eu espero que vocês tenham gostado desta oração faça ela com fé no seu dia a dia mais uma vez lembrando não esqueçam de curtir e de ajudar a compartilhar esse vídeo e se você é claro deseja receber orações como esta diariamente basta se se inscrever aqui no canal pessoal muito obrigado a cada um de vocês e até ao nosso próximo vídeo